A fila não parece tão grande, mas não se engane. Os motoristas que precisaram fazer hoje de manhã a travessia no porto de São Raimundo tiveram de esperar mais de três horas para entrar na balsa. Esta administradora conta que chegou às oito horas. Mesmo com o bebê de colo, ela não conseguiu embarcar antes de onze e meia. Me bateram a porta na cara várias vezes porque eu tentei passar. Eu estou com o bebê de colo, ele está bem confortado, não tem problema, não tem prioridade. Aqui não tem prioridade de bebê de colo. A prioridade aqui é a dos caminhões, principalmente os que levam alimentos perecíveis. Este funcionário público estranhou que em plena quinta-feira o tempo na fila fosse maior que duas horas e reclamou da falta de informação. Tem uma pessoa específica para dar uma satisfação aos usuários da balsa. É complicado. Das oito balsas em operação, três estão em manutenção. Duas para troca de filtro e uma para reparos no motor. Mas a sociedade de portos e navegação diz que esses consertos já fazem parte da rotina. Não há como fazer de outra forma. Então o que nós evitamos é paralisar a balsa no final de semana e durante a semana tirar pelo menos uma, duas e às vezes como aconteceu hoje até três.